Segura! 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 Ele ta doido! Vai! 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 Eeeh! 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 Vai quebra a mão! Vai quebra a mão! Vai quebra a mão! Não, moço, não vai lá com as cintas aí, ó. Cintar, moço. Ele vai quebrar as motes aí. Não, gostei que elas subiram. Eu quero ver as subir, né? Ai! Ai, ai! Os cachorrelos! Ah! Ah! Vai matar os cachorros! Vai matar os cachorros! Vai matar os cachorros! Ai!